Em sua sela, bote o cavalo na pista, segure no rabo dela, segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela, porque eu não posso perder, pinha nuvilha amarela O locutor repetiu aquela frase singela, quando a multidão aprova O malandro nova apela, quando passava a morena Bonita igual a gazela, a macharada gritava, deixe que eu seguro ela, segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela, porque eu não posso perder, pinha nuvilha amarela Vamos diretamente no parque Jogo Tira, pela sua PM 93, 22 anos de sucesso Quando o forró começou, eu fui dançar com Isabela, com a morena mais bonita Do que a trigo e novela, o campo muito malandro Só reparava pra ela, pra não perder com o artista Fiquei agarrado nela, passe a mão no rabo dela, segure no rabo dela Porque eu não posso perder, pinha nuvilha amarela Ao passar da meia noite, saí da festa com ela Só acordei de manhã, com o sol pela janela O locutor já vizia, quero os vaqueiros na cela Mas hoje tem que ser bom, pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, pinha nuvilha amarela E ao passar da meia noite, saí da festa com ela Só acordei de manhã, com o sol pela janela O locutor já vizia, quero os vaqueiros na cela Mas hoje tem que ser bom, pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, pinha nuvilha amarela Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, pinha nuvilha amarela E quando o corró terminou, saí da festa com ela Só acordei de manhã, com o sol pela janela O locutor já vizia, quero os vaqueiros na cela Mas hoje tem que ser bom, pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, pinha nuvilha amarela Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, pinha nuvilha amarela Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, pinha nuvilha amarela Eu adoro bons amigos e arrumar Quando se vê no forró, um pideuzinho armado Com um short pequenino, um campinho esculturado Dançando e fazendo charme e bumbum arrebitado Até mesmo o sol com o neito começa a tocar errado Isso é pau pra dar em doido Mas quando uma vitalina aparece no salão Com dez cordões no pescoço, cinco anéis em cada mão Com um pente na cabeça e açaí eu barrei no chão Atrás de madeira nova pra queimar no seu fogão Sai daqui seu coro véi, eu não quero coro véi Eu gosto é do pideuzinho armado, mercadoria Mas quando a gatinha chega, dançando de mini saia Todo mundo bate palma, não existe quem me vaia Sua beleza para o trem, faz o sol fugir da praia Até velho de oitenta, tendo o produto do esmaia Isso é pau pra dar em doido Isso é pau pra dar em doido Isso é pau pra dar em doido Quer saber da diferença? Escute o que eu vou dizer Entre a velha e a nova Sendo pra eu escolher Eu prefiro o pideuzinho Se quiser pode saber Se você tiver com pena Leve o couro pra você Sai daqui seu coro véi Eu não quero coro véi Meu negócio é pideuzinho Eu não quero coro véi Mas sai daqui seu coro véi Eu não quero coro véi Meu negócio é pideuzinho Eu não quero coro véi Eu não quero coro véi Eu queria mandar um abraço Com meu negócio é pideuzinho Eu não quero coro véi Eu não quero coro véi Eu não quero coro véi É isso aí pessoal Eu não quero coro véi O calor da vaquejada O calor da vaquejada O nordeste brasileiro É o calor do vaqueiro Da festa mais animada Da madruta apaixonada Da serraninha cheirosa Da praianinha teigosa Vem completar o tempero O corroz e santoneiro Cachaça e cerveja fria Vai até raiar no dia Só no calor do vaqueiro Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Na vaquejada Eu da mercadoria Segura o vizinho E o meu amigo Mazin Eu do parque presidente Tá passando em minha frente O seu cacil da Rambin O Rob me disse assim Toque té de madrugada Cana cica da virada Cantador, não me derruba Eu sou o vizinho de Iraltuba O banda da vaquejada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Calou na vaquejada Da galinha eu tiro a pena Do peixe eu tiro a escama Da mulher eu tiro a roupa Pra poder levar pra cama Segura a luzinha Que vai meu abraço fiel Para um cabra de respaldo Tô falando é de Divaldo Do grande é mamel do gel Do qual eu tiro o chapéu Dessa dupla respeitada Valente e qualificada Esse nasceu de primeira Só faltou o Rio Togueira Mas não tem na vaquejada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Na vaquejada Ei, mercadoria roça Esse negócio de calor Na vaquejada Vou de uma, menino Segura o vizinho Sei que o forró está quente As cartas se rebolando Os machos já tão dançando Só escutando o repente Foi forró só pra esta quente Quando a banda é despeitada Quando a viola é afinada E o cabra se realiza Quando o artista improvisa Cantando sem errar nada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Calou na vaquejada Ei, mercadoria roça Direto ao verso do barco Jovem dia Pelo toqueiro em noventa e três Luizinho de meu suma Arrebentando pra você Venha pra festa daqui Honrando a data do mês FM noventa e três Transmitido já dormi Só que eu vim pra troca e vi Fazer repente é por tu Estou na rede Sunzum Saindo em todo o Brasil Patrimônio varonil Aqui o lego gogol Eu vim pra rochar o nó Sou igual me já dinamite Pois a Sunzum só transmite Seu cabra é bom de forró Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Calou na vaquejada Mulher faz amor comigo Como a gata faz do gato Começa em cima da casa Até mim no centro do mar Arrasta, menino Tem peça dupla de primeira Que é fiel na balança Tem Renézio e Chico França Dá certo nem que não queira Tem mazinha na camiseira Que é do parque da Budi Rodinho já está ali Fazendo o melhor dos nomes E o meu amigo homem Figura que realiza Nós trouxemos ali logo a visa A banda se apresentar Vai-lhe a vida ressaltar Que eu cheguei pra droga em mim É um parque jabutim Vaquejada de arrombar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Calou na vaquina No ouvido tem tradição Atrimônio do brasileiro É filho, tá de bombeiro Paraíba, região De coração pra coração Tem sido o maior sucesso Grande cantor de progresso Que o Nordeste abençoou Que o Brasil já se enrucou Da Paraíba, daqui É um parque jabutim Com corró e trovador Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Na vaquina Segura, menino Lembrando pra você Que segura em qualquer canto Que Fortaleza vim curtir Luizinho e Elçuba Logo mais O porró O porró tem Luizinho Cantando até os estates Depois vem mais pros coletes Daqui a pouco tem novinho Carganta de passarinho Paraibando de monteiro Sinônimo de São Domeiro Que já nasceu respeitado Herói da festa Cargantado Brasileiro de progresso Fazendo o maior sucesso Com caputim Tá louvado Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Na vaquina Cada meu amigo André O diretor contemplar Já pode se preparar Que eu tenho que andar no pé Passando o ritmo Que a figura é respeitada Já tem conta da jornada Pois a mulher tá entendendo Que o pessoal tá dizendo Que eu cantei na vaquejada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Calou na vaquejada Eu queria parabenizar de todo o coração Meu amigo Jâncio Brigueiro Que está me dançando hoje Parabéns de todos que fazem Banda do Zingira O Zumba Zingira Brigueiro Aqui soltei o meu grito Fiz um corral e repente Por falta de um componente Não deu pra sair burrito Também não foi esquisito Eu dou conta da jornada Sou cantor de vaquejada Cabra fiel na balança Amigo de Chico França Robby, Wanda e Mazin Que rapista estranha assim Que nasceu pra improvisar Virau Zumba é meu lugar Onde Noé perdeu a arca E o cabra da minha noca Não promete pra saudar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Calou na vaquejada E vamos mudar uma toada Com a música paraibana Há muito ritmo é bacana E é bom pra tocar dançada Sem nunca errar a estrada Tocando esse sucesso No caos já vale o ingresso Cantador não me derruba Que eu sou Luizinho de Real Sul Vai virar lua na tavela Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Calou na vaquejada Eita, mercadoria Segura que o negócio Tá esquentando, menino FM 93 Transmitido pra todo o Brasil Especialmente pra vocês Segura, menino Sucesso do Norte e Nordeste Vizinho de Real Sul Música Essa mesma O que eu vi que eu vi Na Paraíba, seguiu meu vinho Música Eu quero ver uma lourinha suada No calor da vaquejada Dançando e querendo mais Corro no sul Tem loura catarinense Gaúcha, baranaense Bolsa das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada No calor da vaquejada Dançando e querendo mais Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, ai, ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejada Sultou com o bandeirão Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejada Sultou com o bandeirão Mas quando escuto Uma canção de Teixeirinho De emoção Na garganta Sinto um nó Ninguém segura A poesia madura Na voz de Chitão Tinho e Chororor É Zezé Luciano E Sérgio Reis É Leandro É Leonardo E Gonzagão É o Sul E o Nordeste Se encontrando Forrózando e bandeirão De coração pra coração Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, ai, ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejada Sultou com o bandeirão Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, ai, ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejada Sultou com o bandeirão Porró no sul tem loura catarinense Caúcha, Paranaense Moça das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada Do calor da vaquejada Dançando e querendo mais Porró no sul tem loura catarinense Gaúcha, Paranaense Moça das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada Do calor da vaquejada Dançando e querendo mais Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, ai, ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejada Sultou com o bandeirão Vamos juntar nossa força Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, ai, ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejada Sultou com o bandeirão E eu te amo E eu te amo Ligando o padrão! Eita roça! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti